Música Prestes a morar na casa dos seus sonhos, a Decor Stone atua no segmento de pedras de alto padrão nacionais e importadas, com pedras naturais ou sintéticas, aliando preço, qualidade com o melhor atendimento. Atuando em todo o litoral catarinense, executa projetos de alto padrão para os mais variados ambientes, como cozinha, livings, sacadas, banheiros, lavanderias, escadarias e áreas de festa. Solicite um orçamento sem compromisso. Os meios de contato estão aqui na descrição do vídeo. Fala galera, bem-vindos ao canal, fala JC. E hoje pessoal, a gente está aqui nas obras do Apsi Towers da Constituição RV para gravar mais um vídeo para vocês, pessoal. Olha aí, a Apsi Towers, aqui na Barra Sul, centro Barra Sul de Balneário Camboriú, fica aqui na 3ª avenida, esquina com a rua 3 mil e quanto, que eu esqueci? Espera aí que o ônibus atrapalhou o meu vídeo. 3.150, pessoal. Aqui é centro, a gente pode dizer assim que é centro-sul da cidade de Balneário, bem próximo do mar, o mar está ali. Também é a rua da Academia Wave, a rua do lado de lá é a rua da Academia Wave, tá? O Apsi que já apareceu aqui no canal, né pessoal, são duas torres aí de 55 andares, pouco mais aí de 180, 190 metros de altura, da RV Empreendimentos, né? Que é uma construtora aqui de Balneário, já tem várias obras entregues e o Apsi está em obras aí, vocês vão ver hoje. No vídeo passado eu mostrei para vocês, né? Eles tinham começado a fazer esse embasamento aqui, e essa parte de embasamento já está quase finalizada, que é a parte aqui que fica voltada aqui para a 3ª avenida, onde vai ter as lojas, né? Salas comerciais aqui embaixo, com pé direito duplo e tal. Então eles estão trabalhando aqui, já está quase finalizado e eles também estão fazendo a parte de fundação, pessoal. No vídeo passado eu pensei que eles já tinham terminado a fundação, mas eles não terminaram ainda, tá? Eles estão executando e em breve eles vão finalizar a fundação e vão começar realmente a fazer as torres, propriamente dita, né? Eu pensei que a fundação já tinha sido finalizada porque eles fizeram esse embasamento aqui, mas não, não foi, porque as torres elas ficam mais recuadas ali, onde eu vou filmar agora para vocês, onde está a grua ali e onde está a máquina de hélice contínua ali, que é a máquina de fundação. Então, eles estão trabalhando aí na fundação. Vocês podem ver que já foi instalada a grua, ali está a parte de embasamento, onde não ficam as torres. E aí, Cris, tudo bom? Como é que está? Tudo certo? Tudo bem? Fazendo um videozinho aí? Gravando o ápice. Valeu! Falou, abraço! E aí, voltando aqui, pessoal, então eles estão fazendo as fundações das torres, né? Uma torre vai ficar mais ou menos ali e a outra mais ou menos aqui, então por isso que aquela parte da frente ali já foi feita, porque ali não tem torre, né? Ali é só a parte de garagem, tá? Então a gente vai dar uma olhadinha aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Até tem a placa aqui, ó, da Hapice Towers, 24 mil metros de obra e os números de pavimentos arrancarem da placa. Ó, o pessoal está trabalhando aqui, ó. Quem está fazendo a concretagem aqui, ó, é a concrebrasa aí. A máquina de fundação está lá no fundo, ó. Máquina de terraplanagem ali também, né? Fundação e terraplanagem. Lembrando que a gente tem um parceiro nosso aqui de terraplanagem, se você precisar. Tá aí na descrição do vídeo, né? JKL terraplanagem, atende Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema aqui. Então fala com eles aí. Então lá está a hélice contínua, né, pessoal? Ela está furando lá. Olha lá. Já, já eu vou colocar o drone aí também, vai dar para ver melhor. Vou colocar umas imagens no fundo do drone, quer dizer, no final do drone, né? Hoje está tão quente, pessoal, que eu estou até meio confuso aqui com as palavras. Está muito calor no Balneário. Está exatamente 30 graus nesse momento aqui, apenas 10 horas da manhã. Bom, pessoal, é isso. Vídeo rápido aqui, só para mostrar aqui as obras do ápice, né? Nesse momento não tem muita coisa para mostrar. Estão fazendo a fundação e a hélice contínua monitorada, fazendo a escavação. O ápice aqui vai ter um subsolo, tá? Então em breve, depois a gente vai ver a escavação do subsolo ali. Que vai ser estacionamento, né? Eu vou mostrar para vocês, é uma obra bem complexa, com subsolo. Enfim, até o momento é isso. O pessoal está trabalhando, inclusive está indo rápido. Estou achando aqui a obra, está indo rápido. Embasamento aqui subiu super rápido. Vamos ver como é que vai ser as duas torres ali. Lembrando que não é fácil, né? Fazer duas torres de 55 andares, quase 200 metros de altura. Cada torre com dois apartamentos por andar. É uma obra grande. Enfim, é isso pessoal. Vou deixar aí as imagens de drone para vocês. Não esquece que esse vídeo foi feito em parceria com a Imobile. Se você quiser comprar apartamento aqui no Ápice, é só falar com eles, tá? Tem unidades disponíveis para venda. Não esquece também dos nossos outros patrocinadores na descrição do vídeo. E enfim, lembra de comentar aí sua opinião sobre o Ápice Tower. Se você gostou ou não, coloca aí nos comentários. Lembra de compartilhar o vídeo com os amigos também. Se não for inscrito no canal, considere se inscrever para ajudar o canal a continuar crescendo. Beleza? Curta as imagens de drone. Valeu e até o próximo vídeo. Valeu! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! E aí